Nação rubro-negra, beleza? Estou aqui para mostrar para vocês a medalha de ouro que eu ganhei aqui no Olimpídeo de Tóquio. Queria agradecer a vocês, o carinho, a torcida, a todo o pessoal do Flamengo que trabalha aí. Estou muito feliz de poder estar representando esse timaço e poder ganhar a medalha representando o Flamengo. Valeu, é nóis, um grande abraço. Daqui a pouco estou aí no Rio de Janeiro, viu? É nóis! É ouro! Isaquias Queiroz é do Mengão, é do Brasil. O Brasil, medalha olímpica, mais uma medalha do Flamengo, mais uma medalha do Brasil. A gente começa esse vídeo com muita informação, mas parabenizando a todos os atletas olímpicos do Flamengo e a todos os atletas do Brasil. Parabéns também ao Herbert Conceição, campeão do boxe, é o Flamengo, é o Brasil fazendo bonito nas Olimpíadas. Você conferiu aí o recado do Isaquias Queiroz para toda a nação rubro-negra. Parabéns também para a seleção brasileira olímpica, campeã diante da Espanha com o gol do Malcom. Ufa, ufa! Quase, quase que o Brasil deixa escapar essa medalha olímpica no futebol. É mais um título olímpico. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá Flamengo 81, nossas redes. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Estou me despedindo desse paraíso chamado Rio Grande do Norte, Natal. Mais precisamente aqui em Pipa, com a energia recarregada. Vamos, contudo, retornar para o Rio de Janeiro. Amanhã, bola já rola. Flamengo internacional pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo quase completo. Porque quase o que o zagueiro Rodrigo Caio ainda não está recuperado e vai desfalcar o Flamengo nessa partida. É impressionante o que acontece com o Rodrigo Caio. Eu tenho até aqui números interessantes para o torcedor rubro-negro. Dos 40 jogos do Flamengo na temporada 2021, Rodrigo Caio esteve em campo em apenas 16. Ou seja, menos de 50% de participações nas partidas. Em 2020, o aproveitamento do defensor, que é titular absoluto, também foi aquém do esperado. Dos 70 confrontos do ano passado, ele jogou 32. Força aí para o Rodrigo Caio, para ele dar uma reviravolta na vida, na carreira. Deixar aí de se machucar é uma lesão constante que o atleta tem. E a gente precisa aí do Rodrigo Caio. Dito isto, a dupla de zaga deve ser formada por Léo Pereira e Gustavo Henrique neste domingo. Amanhã, contra o Internacional Dia 2 Pais. A gente vai falar sobre muitos assuntos aqui nesse vídeo. Porque a negociação envolvendo Flamengo e Lyon pelo volante Thiago Mendes complicou. E por isso, Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão na Europa, vão mapeando o mercado. E dois nomes surgem aí como opções. Douglas Augusto e Gabriel seriam alternativas aí a essa negociação com o Lyon pelo volante Thiago Mendes. O Lyon não quer liberar o atleta. Está pedindo aí uma obrigação de compra e um valor absurdo para o Flamengo. O Flamengo está em stand-by, acompanhando toda essa negociação com muita paciência. Até porque o jogador quer vestir a camisa do Flamengo, a esposa dele no Rio de Janeiro aguardando. Mas não tem nenhuma definição sobre esse caso. E o Flamengo vai mapeando o mercado em busca de outros nomes. A situação do Douglas, que tem 24 anos, começou a carreira nas categorias de base do Fluminense. Entre 2015 e 2018. Foi vendido ao PAOC da Grécia e está por lá até hoje. Hoje ele chegou a atuar um período no Bahia como empréstimo. O Flamengo monitora aí a situação do Douglas, lá do PAOC. E o outro é o Gabriel, que a gente já falou aqui. 27 anos. Está lá no time do Mr. Jorge Jesus, no Benfica. Mas não será aproveitado. E segundo o jornal A Bola, o Flamengo fez uma sondagem pelo atleta. Você conhece essa dupla, o Douglas do PAOC e também o Gabriel do Benfica? Deixe aqui nos comentários se seria interessante a contratação de um dos dois. Porque o Flamengo não vai trazer dois. O Flamengo está em busca de um volante. Mirou lá o Thiago Mendes. Por enquanto não deu certo. E o Flamengo vai buscando outros nomes no mercado de transferências. E o Flamengo está buscando nomes lá no futebol europeu. Uma informação aqui do meu parceiro Flazueiro, em conjunto com o Flabase, é que o Flamengo aguarda a minuta de contrato do Independiente Medellín para o atacante colombiano Camilo Duran assinar até 2022 com o mais querido. Com uma opção de compra. A princípio, o Camilo Duran viria para a base, mas ele pode ser aproveitado nos profissionais. Dizem que é uma joia colombiana. É uma promessa no futebol. E o Flamengo se reforçando para a base. Bom jogador, pelo menos é o que a galera fala lá na Colômbia sobre esse atleta que chega para reforçar a base. Eu quero dizer aqui, esses atletas que foram campeões olímpicos pelo Flamengo, se juntar ao quadro de medalhas do Flamengo, o Flamengo tem mais medalhas do que muitos países que estão disputando as Olimpíadas. Tem mais medalha que a Colômbia, tem mais medalha que a Argentina e muitos outros países do Flamengo. Só o Flamengo tem duas medalhas de ouro e uma medalha de prata, totalizando três medalhas dos atletas do Flamengo. Então é muito importante. Quem investe, ganha título. E o que o Flamengo faz com o esporte olímpico, dando um suporte, dando apoio, isso deveria ser uma obrigação para todos os outros clubes, para a gente chegar sempre forte nas Olimpíadas. O Flamengo realiza mais uma atividade hoje, visando o compromisso de amanhã contra o Internacional no Maracanã. E a tendência é que o Flamengo vá com força máxima, à exceção do Rodrigo Caio, que a gente trouxe aqui para o torcedor. Ele vai precisar fazer um trabalho ainda de reequilíbrio muscular. Não deu tempo de se recuperar. E o zagueiro será preparado para o jogo do meio de semana contra o Olímpia no Paraguai. É o primeiro jogo das quartas de final da Comebol Libertadores da América. O Flamengo que deve ter aí o retorno dos principais jogadores para o jogo de amanhã contra o Inter. Diego Alves no gol, a provável formação. Diego Alves no gol, na lateral direita, Maurício Isla, dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira, na lateral esquerda, Felipe Luiz. O meio campo com o Ilharão, Diego Ribas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse jogo é muito importante, porque campeonato brasileiro, os clubes já estão se distanciando. O Flamengo tem dois jogos a menos, mas precisa fazer o dever de casa, que é vencer o Internacional no Maracanã. Vai ser um dos últimos jogos no Maraca, porque o Maracanã vai fechar aí pelo período de 18 dias. Vai ficar até o fim desse mês de agosto, até pelo menos o dia 30 aí fechado, para melhorar aí a condição do gramado. Essas foram as informações do Flamengo. Daqui a pouco estou indo embora para o Rio de Janeiro, revigorado, prometendo voltar para esse paraíso. Lugar incrível, lugar fantástico, chamado Rio Grande do Norte, Natal. Quero agradecer aqui a receptividade, o carinho de todos os torcedores com a gente, nesse período aqui fantástico, por essa cidade maravilhosa. Grande abraço, saudações rubro-negras. Se você chegou até aqui, cola aí o seu dedo no like, porque é muito importante a sua interatividade aqui no canal. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que você participa ativamente dos nossos vídeos, e aí você acaba recebendo notificações de vídeos como esse. Está um calor aqui em pipa, vou ali atrás, dá um tibum, e daqui a pouco me arrumo para voltar para o Rio de Janeiro. Grande abraço, saudações rubro-negras, parabéns à Seleção Brasileira Olímpica. É ouro, é ouro do Brasil. Parabéns, Isaquias Queiroz, parabéns, Hebert Conceição, no box, e todos os atletas olímpicos aí que serviram à Seleção Brasileira. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. é uma 것 lactante, eu vou... não ia levar, eu estou mais descoberto. Obrigado.